Olá pessoal, eu sou José Luiz da Silva Correia, sejam todos bem-vindos aqui no canal. E hoje, com um vídeo um pouco diferente, atendendo a pedido de uns amigos inscritos no canal, eu vou estar deixando uma lista de arquivos, midis para teclados musicais de todos os modelos para você que faz shows, bailes e festas. Nessa lista você encontra as melhores midis para seu evento. E para adquiri-la, basta ligar nesse número que vai aparecer aqui embaixo, que você recebe as no endereço indicado, ok? Mas antes, quero agradecer a todos que estão inscritos no canal, muito obrigado. E para você que está chegando, sejam bem-vindos. E para fazer parte da nossa comunidade, basta inscrever no botão vermelho logo abaixo do vídeo e ativar o sininho de notificações do YouTube para receber os novos vídeos. Valeu, espero vocês lá, ok? Fique agora com a lista de midis para o seu evento. E aí Se inscreva. 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 Se inscreva.